Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Tarde de segunda-feira, gente voltando às atividades aqui. Depois de um feriadão prolongado aqui no canal, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal. Eu quero falar sobre uma percepção minha, cara, mas que eu acredito que faça muito sentido pra esse momento complicado que o Atlético vive, né? Porque, em algum momento, eu já achei um pouco exagerado, quando muitas pessoas botavam esse momento como um momento complicado. Assim, por exemplo, o Atlético, ele tem uma das maiores, se não a maior invencibilidade atual do Campeonato Brasileiro, né? São oito jogos sem perder, mas, ao mesmo tempo, dentro dessa invencibilidade, são muitos empates, o que acaba reduzindo consideravelmente a pontuação da equipe. E isso acaba gerando uma preocupação, porque o Atlético, ele perde credibilidade, porque o Atlético, ele perde confiança da equipe e, naturalmente, a confiança interna. Aí você vai me perguntar, ah, mas tem que demitir o Wesley Carvalho, o que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer? E, cara, eu não sei se tem que demitir o Wesley Carvalho, eu acho que é uma decisão que pode fazer efeito como pode não fazer. E o pode não fazer, pra mim, é muito perigoso, sabe? É muito perigoso, muito perigoso. Porque você vai optar por um profissional do mercado, que é um profissional que não vai te dar garantias, e é um momento que você precisa de garantias, e talvez, se você der um pouquinho mais de tempo pro Wesley Carvalho, talvez esse trabalho decole, então, eu tenho medo de ser aquele meme, né, que é uma parede de diamantes, aí tem um cara que cava até o fim e pega os diamantes, e tem outro que para de cavar faltando um pouquinho, sai suado, frustrado e tudo mais. E pode não dar em nada também, pode não dar em nada, mas eu tô preocupado, velho, porque eu quero estar na próxima Libertadores, né, eu quero que o Atlético esteja disputando a Libertadores no ano do seu centenário, pelo menos. Eu acho que o Atlético, ele passa por um processo de afirmação na principal competição de futebol da América do Sul, que é um processo complicado, que é um processo chato, um processo doloroso, mas um processo muito recompensador, que é você se afirmar como um time irrelevante em disputa de Libertadores. Não é simples, sabe? Longe de ser simples, inclusive. Então, estar na Libertadores é muito importante para que o Atlético se afirme. Não deu certo em 2023? Volta em 2024, tenta passar das oitavas novamente, passar das quartas, e por aí vai. Então, acho que em 2023 ainda existe muita coisa a ser feita. Esse papo que em 2023 acabou, muito pelo contrário. O Atlético, ele tá num momento sensível, o Atlético, ele tá num momento que gera preocupação, e o Atlético, ele tem um objetivo muito claro na temporada, que influencia claramente em renda, em receita, em investimento, em calendário, em muita coisa em 2024. Então, quem acha que a temporada acabou, tá ficando louco. E, assim, essa é a minha preocupação. A impressão que eu tenho é que ela foi aumentando cada vez mais quando o Atlético não estava em campo, sabe? É uma preocupação que pode ser influenciada também pelos milhares de comentários que eu leio diariamente, acreditando que o Atlético, ele tá numa das piores crises recentes da sua história. Porque tem gente que realmente acredita que o Atlético está numa das grandes crises recentes da história do clube. Eu acho que existem muitos erros, a gente vai falar de alguns, mas talvez seja um certo exagero botar o Atlético nessa crise toda. Então, o Atlético querendo ou não tá dois pontos do G6 ganhando uma, duas, três partidas ali, é um Atlético e decola. Mas a impressão que eu tenho é que o Atlético, ele tá sofrendo em um momento onde... Olha isso. A gente sempre fala que no futebol brasileiro você precisa de tempo pra treinar, tempo pra treinar, tempo pra treinar, tempo pra treinar. E a impressão que eu tenho é que o Atlético, ele sofre pelo tempo pra treinar. Que o Atlético, ele tinha que estar em campo. Que o intervalo grande entre os jogos não ajuda o Atlético. Porque vai criando um fantasma muito maior. Se você joga sábado, terça, quarta, domingo, sábado, domingo, enfim. Vocês entenderam? Quando você tem uma rotina de seis, sete, oito jogos num mês, você tem uma facilidade maior de se recuperar. E a questão é, o Atlético joga, porra, dez dias de diferença entre os jogos. Você vai criando um fantasma, você vai criando um mal-estar, você vai criando uma pressão, você vai criando essa impressão que as coisas estão piores do que realmente estão, porque a gente esquece o que foi feito de bom. E isso vira um peso muito maior pra quando o Atlético retomar a campo. Por exemplo, o Atlético que entrou em campo contra o Galo, eu acho que ele tinha um peso X. O Atlético que vai jogar contra o Flamengo, ele tem um peso muito maior. Porque as coisas foram se multiplicando e tudo mais, sabe? Então, assim, é uma percepção minha. É uma percepção minha. Os momentos que eu tô mais confiante de ver esse Atlético retomando, de ver esse Atlético reagindo, é quando o Atlético tá em campo. E eu acho que o que o Atlético mais precisa pra reagir na temporada, é estar em campo, é vencer. E você tá mais perto de vencer quando você tá jogando. Então, assim, é um sentimento que se o Atlético estivesse num jogo atrás do outro, ou entrar nessa fase, sei lá, em abril, as coisas elas poderiam estar melhores. Porque você ganha um jogo na sorte, aí sua confiança já muda, o clima do clube já muda, as coisas já vão pra outro caminho. A questão é, do jeito que tá, tá muito difícil. Porque o ambiente externo é um ambiente de extrema pressão. A torcida não quer ver o Wesley nem esse elenco pitado de ouro. E você vai começar a querer um peso em cima desses jogadores. E não necessariamente esses jogadores vão saber corresponder esse peso, porque não é algo que a gente viveu nas últimas temporadas. A gente viveu muito mais momentos positivos do que momentos negativos. Então, é assustador o momento que o Atlético vive. É assustador o momento que o Atlético vive. É isso que eu quero trazer pra vocês. E assim, não que o Wesley seja o pior técnico do mundo, que a diretoria do Atlético seja péssima, que o nosso elenco seja péssimo. Muito pelo contrário. Eu acho que muito dessa cobrança que existe hoje em cima do Atlético é porque a torcida, que é esse órgão que mais cobra, que mais critica, que mais busca melhorias, ela entende que tem um elenco que poderia estar correspondendo de forma diferente. Ela entende que tem um elenco que poderia estar correspondendo de uma forma muito mais acessível aos objetivos do clube. Porque o Atlético, assim, quando eu digo inacessível, o que o Atlético fez foi inacessível em relação ao que o clube buscava. Se o Atlético tivesse jogado melhor, ele teria uma acessibilidade maior aos objetivos da temporada. E óbvio que quando a gente vai falando dos fracassos da temporada, a gente pensa muito nas Libertadores, né? Se o Atlético tivesse jogado um pouco melhor contra o Bolívar, ou falhado menos contra o Bolívar, cara, assim, a gente poderia ainda estar na competição. O River não era muito mais time que a gente, e sofreu tanto quanto a gente sofreu contra o Bolívar, tá? Eu só quero deixar isso claro com vocês. O Inter talvez tenha tido um pouco mais de sorte, mas sofreu tanto quanto. Então, assim, no final das contas, o Atlético precisa ganhar. Vê uma vitória cagada contra o Flamengo, sei lá, cara, as coisas podem começar a acontecer, sabe? Vê uma vitória cagada contra o Inter, a emenda ali, uma, duas, três, e quando vê, você já tá no G6, já pode voltar a mirar G4 de novo. Só que se você não jogar, fica muito difícil, porque só fica o clima ruim, sabe? Só fica a frustração pelos resultados que não vieram, só fica esse cenário chato. É um cenário chato pra caralho, entendeu? Mas eu ainda acredito, de alguma maneira, numa reorganização, numa recomposição do Atlético na temporada, podemos dizer assim. Não sei se recomposição é o termo certo, mas que o Atlético volte a se portar pelo time bom que ele ia. Valeu, pessoal? Mas o Atlético precisa jogar. Quanto mais o Atlético não joga, a crise aumenta. A pressão aumenta, o receio dos jogadores aumenta, a falta de autoestima aumenta. Então, assim, o Atlético precisa estar em campo. É a grande solução hoje pro clube. Até a próxima. 니까... Obrigado.